Muitas das vezes a gente perde a maior parte das nossas férias no celular, videogame, na tecnologia em geral. Mas hoje eu vou mostrar o que fazer nas férias e deixar ela muito mais divertida. Ó, algo também divertido pra você fazer nas férias é trolar os seus pais. Molho de pimenta mexicana. Nossa, esse é forte, hein? Ó, pai, trouxe uma melanciazinha pra tu aqui. Tá boa. Melancia? É, eu gosto de melancia. Muito bem. Tô aproveitando as minhas férias como um filho muito legal. Todo mundo acha que férias você sempre tem que estar deitado, mas só que não. É importante você fazer exercícios físicos muito bons até para o quê? Você voltar pela escola bombado, maromba, gigante, do tamanho do Hulk. Vamo! Voltar, gigantesco! Ninguém vai segurar o paisinho. Uma coisa legal pra você fazer nas férias também é um origami. Olha que coisa legal isso aqui. Quer aprender como que faz isso? Olha aí. Quem aí de casa sabe fazer origami? Se você souber, se inscreve no canal. Se você não souber, você vai aprender agora e vai se inscrever no canal. Vamo lá. Aprender origami. Nós pegamos bem na linha. Temos que cortar essa parte. Pra cortar é muito simples. É só você fazer. Vai cortar exatamente na parte onde você quer. Agora que temos o nosso quadrado. Nós dobramos assim. Fazemos um triângulo. Deixa bem forte. Depois a gente volta. Faz assim novamente um outro triângulo do outro lado. Aí depois a gente dobra a nossa folha ao meio. Assim. Bem certinho do meio. E deixa bem forte também. E depois o outro meio. E deixa bem forte também. Nós quando abrimos o nosso quadrado. Ele vai estar basicamente assim. Tudo apontando pra esse meio. Ou seja. Nós iremos fazer. Ligar todas as pontas no meio. Aqui. Desta forma. Assim. Exatamente aí. A gente vai virar agora para o outro lado. E deste lado a gente vai fazer a mesma coisa. Ligando as pontas ao meio. Beleza? As pontas ao meio. A gente vai fazer agora o que? Nós vamos precisar de uma caneta. Nós vamos numerar cada partezinha dessa. Um. Eita. Tá vazando. Tá vazando. Acontece. Quatro. Sete. Pronto. Desse lado. Já está feio. Mas agora vamos para o outro lado. Fazer um negócio bem legal. Você vai precisar apenas de quatro cores diferentes. Pode ser de lápis de cor ou canetinha. Mas precisa ser cores diferentes. Onde você vai fazer umas bolas assim. Temos aqui as quatro cores diferentes. Agora temos também do outro lado os números. Nós dobramos ao meio. Deixamos bem forte. Depois dobramos ao meio novamente. Deixamos bem forte. Deixamos bem forte. E a gente abre essas partezinhas aqui. Tá vendo? Essas partezinhas de trás. Coloca os nossos dedos dentro. Vira isto. Que demais. Depois que você está com o seu origami pronto. Você chama o seu amigo e fala. Quantos números você quer? Eu quero vinte e dois. Vinte e dois? Aí você tem que ir vinte e duas vezes. Um, dois. Vinte e dois. Aí caiu aqui ó. Nesses quatro números aqui. Tá vendo? Três, quatro, oito, sete. Qual número você quer? Sete. Vamos ver o que o Biel tirou. Número sete. Feio. NÃO! Agora estou começando, tá vendo? Não é só assim, entendeu? Você pode colocar outras coisas, como... Desafios, talvez. Ahn... 3. 1, 2, 3. Tem 3, 4, 7 e 8. Ah, ok. Eu vou querer o número 3. Número 3. Número 3... Comer ovo cru. Que horror! Aí. Chame os seus amigos para ir para a sua casa, se divertir junto com você. Mas, claro, você não peça permissão de tudo. Ah, amigo! Que da hora! Ó, jogue jogo de tabuleiro com os seus amigos. Isso é uma das coisas que eu acho mais divertidas de todas. É esse momento aqui de jogar jogos, beleza? 5, 7, 8. Avenida Paulista. Vou querer contar. Ó, agora a questão vai ser a seguinte. Quem conseguir repetir exatamente o gol dos jogadores... Ganha a vitória. A vitória? Eu sempre quis ganhar a vitória! Meu Deus, eu estou lascado sem nem jogar pro gol. Primeiro, gol do Lucas Paquetá na Copa. Vai, vai! Gol! Primeiro, Mateus. Próximo é o famoso gol do Neymar de Chapeuzinho. Pra cauzinho com a tanta ch Com a tunicidade eu não salto. Agurashi? Descente! Desenceeente! É um Westboro dedicated o que vocês têmuedes... Tão morrendo! Tãofruitos! Qual que é o Potempo? Carro. Vamos lá, o primeiro desenho é o do Biel. E aí Biel, explica seu desenho. É um homem que está dirigindo e ele está em alta velocidade, tanto que as placas estão até ficando para trás aqui. Em alta velocidade. E está de nolite, viu? Aqui tem a lua, as nuvens. Bom, o meu aqui basicamente é o meu carro. Eu quis representar o meu carro. Parece o Audi A7 aí e uma paisagem bem bonita atrás, entendeu? Aí tem um boeiro aqui. E essa água viva? Isso aqui é uma árvore, mané. É da lista, agora eu vou do Regis. O meu é uma coisa exótica. Então é o carro tubarão? Ah não, é o jacaré, né? É, o carro de jacaré em homenagem ao Alfredo. Invenções Regis Bania. Coloca os três aqui. E aqui a gente mostra a minha fumacinha do carro, do capuzilha. Parecendo um carro de desenho animado. Mas agora são vocês que vão escolher qual desenho ficou melhor. O Biel nesse carro em super alta velocidade e noite. Faltou o farol aqui, hein? O Biel em super velocidade e noite com o farol. Matheus no seu carro na Califórnia. Ou Regis com o Alfredo móvel. Qual dos três você achou o melhor desenho? Comenta aí que quem ganhar vai ter a vitória. E uma das primeiras coisas que eu acho mais importante é inventar brincadeiras. Ou brinquedos novos. Como eu estou aqui inventando um bar de bolas. A chuvinha maravilhosa. A gente vai testar o nosso bote de bolas. Põe já no ar na甚麼 cacadas. Põe já chutei. Te liga o bote de água! Querem inebri. Meu filho, até a pôdia tá caindo! Deu certo! Simba, mamãe! Simba! Simba! Tô valendo meu pão de pão! Não, produção! Comer uma fruta é muito bom e útil para a saúde! Mamãe! Eu quero uma banana! Você já é um garoto grande? Você pode pegar a sua própria banana! Pare de ficar pedindo a mamãe! Você já pode ir lá e pegar a sua banana e você mesmo comer! Você também de casa! Pare com isso! Você já são pessoas independentes e consegue fazer as suas coisas! Vai e pega a banana e coma! Só frutas que precisa de cortar que você chama seu pai e sua mãe para te ajudar! Mas você mesmo pode ir lá pegar e pedir a ajuda deles! Hum, que banana boa! Viu? Não foi muito mais rápido do que ficar incomodando sua mãe para ficar pedindo banana? Você está em casa já de férias! Beleza? Você mesmo pode pegar essa banana! Você escutou? E você mesmo pode clicar nesse like também! Clica nesse like aí agora! Calma! 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 Mais uma coisa para você fazer nas férias! Aprender a tocar um instrumento novo! Calma! 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 pra ele dar um papo pra mim leia um livro isso é muito divertido além de que você vai ter várias ideias criativas também, é tão bom ler livros eu já estou nisso aqui e eu pretendo ler uns 5 livros nessas férias ai ai, eu quero ver quem vai conseguir ler mais livro que eu, tem vários livros legais que você pode estar lendo, por exemplo, esse aqui era o meu livro, mas só que já está com o meu irmão mais novo, eu amava ler esse livro, Diário de um Banana são ótimos livros que tem figuras e tudo, o André já até destruiu mas tem várias figuras legais aqui dentro tá vendo, e você vai lendo e é uma historinha muito legal, Diário de um Banana, inclusive tem um filme mas, leia o livro e depois assista o filme que você vai se divertir bastante herói, tamo junto assistiu o vídeo do canal Paisero, sim e deixaram o like, tá bom muito importante, beleza Débora mas só que a questão é a seguinte, você coloca um tempo aí de uns 30 a 1 hora pra você ficar assistindo o vídeo e depois vai fazer alguma coisa, vai brincar e fazer outras coisas, beleza? e depois, em um outro momento, quando você não estiver fazendo nada aí você assiste o vídeo, demorou? tamo junto, valeu tô aqui com o meu irmão mais louco porque agora a gente vai fazer um teste uma experiência algo também legal, divertido pra você fazer em sua casa mas sempre com o responsável também beleza? vamos lá, 10, 3, 1, 500 agora vai lá, eu vou abrir, você coloca 3, 2, 1 e... ah que tuturis tuturis apu 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 agora se liga ah, eu não sei como que eu vou fazer tem que tacar e colocar o balão mas eu acho que não vai dar tempo vamos lá, hein 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 tá colocado mais, hein tá bom, mano sempre limpem toda a bagunça ó, agora a gente vai fazer uma guerra de Nerf ok, cada um escolhe a tua arma e se prepare, essa aqui já é a minha tá pronto NOOOOO Tome pedi algumas munições mas tá tudo certo ah, tu que se lasca tu que se lasca ai 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 ah ai 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 ae Transcrição e Legendas por Quintena Coisa